Tem o seguro, né? Só tem que o seguro ele tirar três situações, sinistro, questão de incêndio e a questão de roubo, roubo, sinistro e também como se fosse colisão. Aí a minha seguradora, a minha colega, nós estamos vendo quais seriam os caminhos que vamos tomar. Então eu estou vendo que nós temos que registrar isso na questão da segurança pública, né? Então eu tenho que buscar os nossos direitos na segurança pública, porque aí não que eu esteja acusando A ou B. A gente sabe que o nosso tempo está chovendo muito. As nossas casas da cidade velha, elas ficam nessa situação, é como se fosse uma esponja, né? Quer dizer que tu pensas que essas casas, elas são fortes e elas gostaram que elas não são fortes, elas são frágeis, né? E pela fragilidade que ela tem, veio uma parede que tu pensabas que era tão segura e ela veio abaixo, sorte que não pegou ninguém. Você era moradora aqui? Sou. Eu moro aqui na Doutor Moshe. Há mais de sete anos. Muito tempo. Muito tempo.